Bom, mas eu tenho um desafio, portanto eles vão ser os apresentadores, como foi apresentado esta manhã, do Festival RTP da Canção, deste ano, e eu vou testar os conhecimentos que eles têm acerca das canções que já venceram da história do Festival RTP da Canção. E sem demoras vou chamar Tânia Rivas de Oliveira, a nossa magdalena iglesias. Igual. Igualzinha, igualzinha. Foi uma grande honra para mim. O que vai acontecer é o seguinte, tu não podes olhar para trás, em circunstância nenhuma, vais-te concentrar muitíssimo, atrás tive um aparecer imagens, portanto, de uma participação de uma canção vencedora do Festival, e vais-me fazer perguntas, do género, é homem ou uma mulher, é perigo ou não é perigo, exatamente, por aí, se foi um gato, por exemplo, lá está. E, obviamente, se acertares, eu vou sonar uma bandeirinha para ti. Ai, que bom, só tem a minha, é neste sorte. Então, um... Estou-se tão por mim, amigos. Estás preparada? Estás preparada? Dê-me um T. Dê-me um A. Menos, menos. Tânia, vai. Um, dois, três. Vamos a isto. Muito fácil. Então, Tânia, perguntas. Ah, perguntas. É mulher ou homem? É mulher. Sim. Bonita? Sim, são várias mulheres. Várias mulheres, as doce. Certo! Intenta um bocadinho. É homem bom. É homem bom. Ei! Aí está. Bem bom, hein? A terceira estava. Foi muito rápida. A Tânia foi muito rápida, muito rápida. Bem bom. Duas da manhã. As palminhas. Ei! Muito bem. Tânia, por favor, chama o Zé Carlos Malato. Ai, vou dizer se eles conseguem. Estou a ganhar, Malato. Muita força. Zé Carlos Malato. Bem bom. Bem bom. Vamos lá ver se tu és bem bom nisto. Zé Carlos Malato. Olhar para a frente. Olhar para a frente, por favor. Olhar para a frente, vou à marca. É isso. E as imagens... Eu vou dizer, eu tenho uma memória de peixe de aquário. Então vá. As imagens já estão atrás de ti. Já estou atrás de ti. Faz-me perguntas, por favor. Preto e branco ou a cores? Preto e branco. Não estão? Não estão. Não estão. Não estou a ouvir nada. Ora, já está. Preto e branco ou a cores? Preto e branco. Preto e branco. Homem ou mulher? Mulher. Mulher. Em que ano? 1969. Simone Oliveira! Vai, é tudo seu. Vai, vai. Agora, vai todos. Vai, vai. Em cada espiga há descirar. É isso mesmo, é isso mesmo. Espetacular! O que é que chama agora? Agora, vai chamar o Pedro Fernandes. Ah, é o Pedro Fernandes. Está tudo comprado. Então para este. Já estava para ela, agora para este. Está o nosso. O Magnífico. É, pá, invejosa, pá. Bem-vindo. Ah, está boa. Está boa, está boa. Já está aqui a comprar o árbitro. Sim, sim, sabes muito. Bom, Pedro, estás preparado? Sou. Não sei. Um, dois e três. Oh, minha mulher. Isto é a partida, não é? Isto foi ao festival, não me lembro. Isto não foi ao festival da canção. O que é que está ali atrás? Não, não, isto não foi ao festival da canção. Não, é pena, mas não foi. Bom, agora sim, vamos a isto. Era eu, era eu. Um, dois, três, vamos lá. Podes começar a fazer perguntas? É um homem. Homem. Em que ano é que foi? Foi em 1999. Espera, espera, espera. Era o segundo melhor penteado da história do festival da canção. O segundo melhor penteado da história do festival da canção. É ouro, é ouro. Não tens bandeira, pá. Ah, o bandeira, pois é. É Rui, é Rui. Rui bandeira, é isso, Rui bandeira. Batota, mas batota, batota. Quem era o primeiro penteado? Música, já vais ver. Atenção. Esta passa-me a entrar ao lado. Esta passa-me a entrar ao lado. Atenção. Em cima é uma lápis. Cadê que sabe que está a pensar isto? Esta música passa-me a entrar ao lado. Esta música passa-me a entrar ao lado. Dá-me a tua mão. Ficaste muito bem. Dá-me a tua mão. É isso. É isso. Boa. Jorge Gabriel. Sim. Vamos aí. Vai, Jorge. Confira, confira. Olá, olá. Olá, olá. Força, força. Vendo aqui para aqui. É isso? Eu acho que tem que ir trocar de roupa. Não, pois. De facto, combinámos 500 outros de preto. Eu acho que tem que ir trocar de roupa. Mas o Jorge Gabriel furou o dress code. Bom, não faz mal. Jorge Gabriel, sabes tudo sobre o festival da canção? Não, mas sei algumas coisas. Ótimo, pronto. Muito bem. Então, preparado? Sim, com certeza. Então, um, dois, três. Só que tens as imagens. Posso começar? Podes começar. Homem ou mulher? Homem. Homem. De que ano? 1981. Zé Cid. É 80. Espera. Carlos Paião. Certo. Vamos a ver um bocadinho? Não, não. Esta é a melhor música para nós. Anda. Todos. Todos. Muito bem. Muito bem. Falta alguém. Falta. 12 pontos para mim. 12 pontos para mim. 12 pontos para mim. 12 pontos para mim. Anda. Eles estão a viver isto intensamente. Sónia, és a última. Não nos deixe ficar mal. Querida Sónia, vai estar na primeira semifinal, certo? Com a Sónia. Muito bem. Na segunda. Na segunda. Na primeira. Desculpa. 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 Então, um, dois, três. Pode começar a fazer perguntas. É homem ou mulher? É um homem. Em que ano? 2017. Ah, 2017. Ah, o Salvador Sobral. Bravo. Xuxa, xuxa. Vamos ver. Não sei qual Sónia não é justo. Não quer dizer... É Sónia. Tipo... Não me façam isso. Não, vai, vai. Vai para a direita. Que me voltas a querer. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Por favor. Passava de palmas para a Sónia era o último. Aí está, aí está, aí está. Bom. Até já, até já. Não se vão embora, não se vão embora. Já nos vamos encontrar outra vez. Há bocadinho o Pedro perguntou. Eu estava a explicar ao Pedro que o Rubén Dara tinha o segundo melhor penteado da história do Festival da Canção. Quem era o primeiro? Perguntava-me ele. Pois bem... Bom, não é bem um vencedor. Não é... As imagens que vamos ver não são de um vencedor do Festival da Canção. Mas chegou à semifinal, em 1992. E este, sim, é o primeiro, o absoluto vencedor. É o melhor penteado da história do Festival da Canção. Ora vejam. Um dia, minha, tu serás tanto que eu te quero, minha. Meu sonho é doce, meu amor. Já não consigo estar sem ti. Do nada sabes desde que eu sonho é doce. Não ganhou, não ganhou, não foi o vencedor. Mas, no entanto, levou para casa. Arrebatou os prémios de couro mais desafinado de sempre. E, obviamente, o melhor penteado, Mena. Não sei se concordas. Olá, muito obrigada por teres visto este vídeo. E se gostaste, já sabes. Faz um like, comenta e clica aqui para subscrever o canal. Ou ainda podes ver outro vídeo aqui. Se não fizeres nenhuma destas coisas, há uma suricata que vai morrer no Botswana. Vá lá. Pelas suricatas. Pelas. Pelas.